Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, sou Cristina Lopes, sou podóloga, sou aromaterapeuta Hoje eu vou falar com você a respeito do poder do óleo vegetal de rosa mosqueta Eu vou falar sobre os seus benefícios, as suas indicações e de que forma você pode usar aí esse poderoso óleo Já vai deixando seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações Bom, os benefícios do óleo de rosa mosqueta, eles são inúmeros, mas o seu benefício principal é que a rosa mosqueta Ela tem o poder de regenerar o tecido, porque a rosa mosqueta é rica em vitamina A e vitamina C Então esse óleo você vai usar com o objetivo de regenerar o tecido E em que casos nós vamos então indicar o uso do óleo de rosa mosqueta? Você pode usar em psoríase, você pode usar em estrias recentes que vai diminuir bastante ali Em queloides, quando você tem uma cicatriz e acaba formando ali, queloide E você pode usar também para ajudar a recuperar a pele no caso de queimaduras E como é que você vai preparar então aí o seu creme com óleo de rosa mosqueta? Muito simples, você vai pegar o seu creme de uso diário Para cada 40 gramas de creme, você vai então usar 20 gotas do óleo de rosa mosqueta Assim você já dilui ali no seu creme de uso diário E como que você vai usar? É só você ir lá e aplicar para a função, para a indicação que você deseja Então se é um queloide, você vai lá e aplica sobre o queloide Também é bom para manchas na pele, por exemplo Então se você tem uma mancha de sol, é só ir lá e aplicar sobre a mancha Psoríase é a mesma coisa, você vai no local onde está descamando a sua pele E aplica então o creme já enriquecido com óleo de mosqueta Então é muito fácil de usar, muito fácil de preparar E realmente o seu resultado é incrível E eu te encontro no nosso próximo vídeo E eu te encontro no nosso próximo vídeo